A gente foi na área e bem-vindos a um programa um tanto quanto bizarro aqui no canal. E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que estejam todos bem. E esse episódio é em relação ao Natal e final de ano. Para aquelas pessoas que não sabem cozinhar nada. Então, eu vou fazer um programa rápido com algumas receitas. E vou fazer elas tudo para vocês fazerem aí no Natal de vocês em Minecraft. E se vocês acharem legal e quiserem que eu continue até acabar todas as receitas, deixem no comentário. E eu continuo. Mas antes, confira tudo e vê se ficou bom ou se ficou ruim para a gente continuar. E o episódio de hoje eu vou fazer... Deixa eu me pensar... Acho que essas duas receitas do início mesmo. Uma carne e o frango. E a gente vê como é que fica. Aqui, como vocês podem ver, eu já deixei uma cozinha preparada, né? Com fogão e tudo mais, etc e tal. E calma aí, calma aí, calma aí. Tá estranha essa flor aqui. Deixa eu tirar ela. Olha o item. Gostei. Então, continuando aqui. Vai ser uma coisa rápida, simples e sem dor. Então, vamos lá. Para você preparar essa carne de boi frita aí, que seria o bife, você precisa do filé cru. E onde que você acha filé cru? É só procurar vaca. Então, vamos procurar vaca para continuar isso aqui. Vambora. Essa é a casa do programa de receita. E também vai ser a casa, talvez, onde eu passo o meu Natal. Não tenho certeza ainda. Mas vamos à procura da vaca. Ok. Achamos galinha que não é vaca, mas é quase a mesma coisa. E como vai ter a parte da galinha, então já vamos deixar ela pronta. Corta para mim, aqui. Então, uma parte da receita do frango é o frango. Então, vamos pegá-lo. Calma aí, o frango está fugindo. Opa, calma aí, calma aí. Tá, tá. Deixa eu arrumar aqui. Calma aí. Ele acha, ele acha. Calma aí, aqui, aqui. Para frango, para frango. Pera aí. Corta para mim. Para mim, não para minhas costas. Aí, cortou para mim. Então, vamos preparar aqui. Como pega uma parte da receita do frango. Assado. Cortou para mim? Corta para o frango. Corta para o frango. Corta o frango. Aí, já era. Vem até uma pena. Opa, calma aí. Tem alguma coisa errada com esse... Aqui, tá aqui. Então, assim, a gente consegue o frango cru. E com o frango cru, a gente já pode voltar para casa. Não. A gente precisa achar a receita principal. É a vaca. É a vaca. Vamos atrás da vaca. Caraca, que vaca difícil. Cadê? Não tem vaca aqui, não? Nada, nada. As galinhas comeram as vacas. Já era. Galera, voltei aqui. E tivemos um problema. As galinhas comeram as vacas. E não tem mais vacas. Elas sumiram. E como a nossa receita, ela necessita de vaca. Não tem como a gente usar frango. Vamos torcer para que a gente consiga achar uma vaca aqui. Então, concentração, galera. Vamos ver o que a gente consegue. Caraca, vocês pensaram forte mesmo. Foi muito rápido isso. Quando eu ouvi, eu escutei um barulho de vaca, mas ainda não vi nada aqui. Opa, vocês ouviram? Cadê? Cadê? Vamos lá. Vamos lá. Olha, na frente da minha casa. É o espírito nataliano que está entrando em ação aqui. Caraca, que doido. Corta para mim, corta para mim. Opa. Uma flor para a vaca ali. Aqui, vaca. Aqui, ó. Uma flor para você, vaca. Ela não quer papo com a gente. Então, cortou para mim. Eita. Onde você está indo, vaca? Dona vaca. Nossa, que vaca difícil. Vamos até ela. Vamos. Ai, caraca. Está gelado para caramba. E eu caí na água. Beleza. Corta para a vaca. Corta a vaca. Corta a vaca. Já era. Está sendo as fortes. Eu acho que vou ter que cortar isso. Então, agora com o ingrediente principal em... Oh, meu Deus do céu. Está difícil? Está difícil? Com o ingrediente principal em mãos. Ou o único, na verdade, né? Vamos fazer o filé torrado ali. Estamos com o bife cru aqui. Agora é só a gente esperar. Ué, cadê meu carvão? Cadê meu carvão? Calma aí. Calma aí que o espírito natalino vai ter que entrar em ação novamente. Vamos dar mais uma olhada no fogão para ver. Será que a gente conseguiu? Vai, espírito natalino. Ajuda a gente nessa. Nada ainda. Caraca. Será que não é nosso dia? Estranho. Lol. Realmente deu certo? Valeu aí, galera, pelo pensamento. Não, mas cinco carvões. Vocês poderiam ter pensado um pouco mais forte. Dá para nada cinco carvões. Então vamos lá. Coloca o bife ali. Coloca o carvão embaixo. Vamos deixar mais por garantia. E agora é só esperar. Depois de muito tempo ficou pronto aqui os nossos... Os nossos filé. E eu fiz três porque daí eu já deixo para vocês um e fico com dois para mim. Cadê a câmera aqui? Então vamos deixar aqui separado o que a gente já fez. Tá difícil aqui. Calma aí. Aqui, aqui, aqui. Dá para deixar aqui. Ih, eu errei. Errei de novo. Nossa, errei tudo. Calma aí. Tá complicado. A câmera pediu demissão. Na verdade eu dei férias para ele, né? Daí porque é natal e ele queria passar com a família dele. E aí complicou para o meu lado. Não é vaso. Não é esse, não é esse, não é esse. É esse aqui. Será que eu acerto? Nossa, acertei. Não acredito. Então, tá ali a nossa primeira receita do dia. Então vamos partir agora para a segunda. Já que a gente conseguiu aquela hora por acidente. Só que só tem um, então... Faço vocês o seu. E vamos esperar ficar pronto. É isso aqui. Ficou pronto rápido. Então tá aqui as nossas receitas de hoje. Deixa eu tentar acertar ele aqui nesse modo mesmo, porque tá complicado. Aqui. Mira. Joga. Para cima. Mira. Joga. Parou. Parou. Não acredito. Então é isso, galera. Essa receita simples. Fácil de fazer. Faça você na sua casa. E dê para a sua família. Ou divida aí com a galera. Cachorro. Vaca. Galinha. E tudo mais. Não são difíceis. E... Sei lá. Então esse foi o programa rápido bizarro que eu comentei com vocês. Se vocês quiserem que eu faça continuando explicando todo o resto das receitas. Deixa seu like. Deixa no comentário aí para mim saber se é para continuar mesmo ou não. E se vocês nunca mais quiserem ver isso aqui. Avisem que eu nunca mais trago isso aqui. A gente para nessas receitas. Se você curtiu, deixa o seu like favorito aí. Deixa eu pegar aqui, né? Porque eu estou com fome já. E eu não preciso dividir com ninguém aqui. Porque só está eu aqui. Nem o câmera está aqui mais. O câmera foi... Está de férias, como eu falei. Então... Vou comer meu bife. Se você curtiu esse episódio... Não, não, não. Deixa o seu like. Favorito. Se você não for inscrito no canal, se inscreva. E... Se puder, compartilha esse vídeo. Se você achar que foi interessante e de utilidade para a galera. Então eu vou indo nessa galera. Deixa eu sair da mesa aqui. Que está feia a coisa. Então até o próximo dia. Até o próximo episódio. Até o próximo vídeo. E... Toma uma carninha para vocês aí. Partiu. Aqui, ó. Eu estava com ideia. Estou gaguejando. Para de gaguejar. Eu estava com ideia de colocar essa parada aqui, ó. Gente, gente, de ovo ele fica tirando. Só que eu ainda não sei como ativar ele. Só sei ativar na alavanca. Daí fica apertando e atirando. Assim não vale. E não sei por que metade das minhas galinhas morreram.